No meio das tabas de amenos verdores cercados de troncos, cobertos de flores alteiam-se os tetos da última nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória. Já prélhos incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lá voa na boca das gentes, com dão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas, sem forças, sem brilho, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram de seus maracás. Medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos ignavos lá rendem aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro da tribo, senhora das tribos serviço. Os velhos, sentados, praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa enamora derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é, ninguém sabe. Seu nome é ignoto, sua tribo não diz. De um povo remoto descende, por certo, de um povo gentil. Assim, lá na Grécia, ao escravo insulano, tornavam distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra, caiu o prisioneiro nas mãos dos timbiras. No extenso terreiro, assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda da embirrigeira, adorna-se a massa com penas gentis. Acusto entre as vagas do povo da aldeia, caminho timbira que a turba rodeia, garboso nas plumas de vários matiz. Entanto, as mulheres, com leda trigança, afeitas ao rito da bárbarosança, o índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante endoap no corpo lhe singem, sombreia-lhe a fronte, gentil canitar. Em fundo dos vasos da alvacenta argila, ferve o cauinho, enche-se as copas, o prazer começa, reina o festim, o prisioneiro cuja morte anseiam sentado está. O prisioneiro que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo mostra-lhe o fim da vida escura, que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão. Mudos, os lábios não descerram queixas do coração. Mas o martírio que encobrir não pode enrugas faz a mentirosa placidez do rosto na fronte audaz. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo rendo. Honra das tabas que nascer te viram. Folga morrendo, folga morrendo. Porque além dos andes, revive o forte que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Rasteira grama exposta ao sol, a chuva lá murcha e pende. Somente ao tronco que devassa os ares o raio ofende. Que foi? Do pama do que ele caísse como viveu. E o caçador que o avistou prostrado esmoreceu. Que temes, ó guerreiro? Além dos andes, revive o forte que soube o fano contrastar os medos da fria morte. Em larga roda de noveis guerreiros, lê do caminho o festival timbir a quem do sacrifício cabe as honras. Na fronte, o canitar sacode em ondas, o enduap na cinta se embalança. Na destra mão, sopesa Iverapeme, orgulhoso e pujante. Ao menor passo, colar da alvo marfim insígnia d'onra que lhe orna o colo e o peito, ruge e freme. Eis-me aqui, diz ao índio prisioneiro, pois que fraco e sem tribo e sem família as nossas matas devassaste ousado. Morrerás morte vil da mão de um forte. Venha, terreiro, o mísero contrário. Do colo a cinta a muçulana desce. Dizem-nos quem és. Teus feitos canta. Ou se machaprás, defende-te. Começa o índio, que ao redor derrama os olhos, com triste voz, que os ânimos comove. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas. Nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora derrante por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos emigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longe as terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aemorés, vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés, e os campos talados e os arcos quebrados e os piagas coitados já sem maracás e os meigos cantores servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto comigo sofri. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos, mesquinhos, por índios caminhos cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quer valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O crudo e sossego do pai, fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizem, eu era o seu guia na noite sombria. A só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho de sou. Ao velho, coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Não viu, não ignavo, mas forte, mas bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros, não coro do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Soltai-o, diz o chefe, pasma a turba. Os guerreiros murmuram, mal ouviram, nem pôde nunca um chefe dar tal ordem. Brada, segunda vez com voz mais alta, afrouxam-se as prisões, a imbira cede. A custo sim, mas cede. O estranho é salvo. Timbira, diz o índio internecido, solto apenas dos nós que o seguravam. És um guerreiro ilustre, um grande chefe. Tu, que assim do meu mal te comoveste, nem sofres que transposta a natureza com olhos onde a luz já não senti-la, chore a morte do filho, pai cansado, que somente por seu na voz conhece. És livre, parte. E voltarei. Debalde. Sim, voltarei morto, meu pai. Não voltes. É bem feliz, se existe, em que não veja que filho tem qual chora. És livre, parte. Acaso tu supões que me acobardo, que receio morrer? És livre, parte. Ora, não partirei. Quero provar-te que um filho dos tupis vive com honra, e com honra maior se acaso vencem, da morte o passo glorioso afronta. Mentiste que um tupi não chora nunca e tu choraste. Parte. Não queremos com carne vil enfraquecer os fortes. Sobresteve o tupi. Arfando em ondas, o rebater do coração se ouvia precipite. Do rosto afogueado, gélidas bagas de suar corriam. Talvez que o assaltava um pensamento, já não, que na enlutada fantasia, um pesar, um martírio, ao mesmo tempo, do velho pai a moribunda imagem quase bradar lhe ouvia, ingrato, ingrato. Curvado o colo, taciturno e frio, espectro do homem penetrou no bosque. Filho meu, onde estás? Ao vosso lado. Aqui vos trago provisões, tomai-as. As vossas forças restaurai perdidas e a caminho e já. Tardaste muito. Não era nada o sol quando partiste, frouxo seu calor, já sinto agora. Sim, demorei-me a devagar sem rumo, perdi-me nestas matas intrincadas, reaviei-me, tornei, mas urge o tempo, convém partir e já. Que novos males nos resta de sofrer, que novas dores, que outro fado pior do pano nos guarda. As setas da aflição já se esgotaram, nem para novo golpe espaço intacto em nossos corpos resta. Mas tu tremes, talvez do afã da caça. Oh, filho caro, o que é misterioso aqui me fala, aqui no coração, piedosa fraude será por certo que não mentes nunca. Não conheces temor e agora temes? Vejo e sei. É Tupan que nos aflige e contra o seu querer não valem brios. Partamos. E com mão trêmula incerta procura o filho tateando as trevas da sua noite lúgubre e medonha. Sentindo o acriador das frescas tintas, uma ideia fatal correu-lhe a mente. Do filho os membros gélidos a palpa e a dolorosa maciez das plumas conhece estremecendo. Foge, volta, encontra sob as mãos o duro crânio despido, então, do natural lornato. Recua, aflito e pávido, cobrindo as mãos ambas os olhos fulminados, como que teme ainda o triste velho de ver, não mais cruel, porém mais clara, daquele exício grande a imagem viva ante os olhos do corpo afigurada. Não era que a verdade conhecesse inteira e tão cruel qual tinha sido, mas que funesto azar correr o filho, ele o via, ele o tinha ali presente e era de repetir-se a cada instante. A dor passada, a previsão futura e o presente tão negro ali os tinha, ali no coração se concentrava, era num ponto só, mas era a morte. Tu, prisioneiro, tu, o vaso dissestes. Dos índios? Sim. De que nação? Timbiras. E a mussurana funeral rompeste dos falsos manitôs quebraste a massa? Nada fiz. Aqui estou. Nada. Emudecem. Curto instante depois prossegue o velho. Tu és valente, bem o sei, confessa. Fizeste o certo ou já não foras vivo? Nada fiz. Mas souberam da existência de um pobre velho que em mim só vivia. e depois eis-me aqui. Fica essa taba na direção do sol quando transmonta. Longe, não muito. Tens razão. Partamos. E quereis ir na direção do ocaso. Por amor de um triste velho que ao termo fatal já chega, vós, guerreiros, concedestes a vida a um prisioneiro. Ação tão nobre vos honra, nem tão alta cortesia via o jamais praticar dentre os tupis, e mas foram senhores em gentileza. Eu, porém, nunca vencido nem nos combates por armas, nem por nobreza nos atos. Aqui venho e o filho trago. Vós o dizeis prisioneiro, seja assim como dizeis. Mandai vir a lenha, o fogo, a massa do sacrifício e a moçurana vigeira. Em todo o rito se cumpra. E quando eu for só na terra, certo acharei entre os vossos que tão gentis se revelam, alguém que meus passos guie, alguém que, vendo meu peito coberto de cicatrizes, tomando a vez de meu filho, de haver-me por paz, chufane. Mas o chefe dos timbiras, os sobrólios encrespando, ao velho tupi-guerreiro responde com torvo acento. Nada farei do que dizes. É teu filho embele e fraco. Haviltaria o triunfo da mais guerreira das tribos derramar seu ignóbil sangue. Ele chorou de cobarde. Nós outros, fortes timbiras, só de heróis fazemos pasto. Do velho tupi-guerreiro, a surda voz na garganta faz ouvir uns sons confusos como os rugidos de um tigre que pouco a pouco se assanha. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. poças tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa divisa e mores. Poças tu, isolado na terra, sem arrimo nem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante falaz, não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria nunca possas descanso gozar, não encontres um tronco, uma pedra posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas afronte pousar, que a teus passos a relva se torre, murchem prados a flor desfaleça, e o regato que límpido corre, mas te acendo o vesano furor, suas águas depressa se tornem ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e terror, sempre o céu como um teto incendido, cresce e punja teus membros malditos, e oceano de pó denegrido seja a terra o ignavo tupi, miserável, faminto, sedento, manitos lhe não falem nos sonhos e do horror os espectros medonhos, droga sempre o cobarde após si, um amigo não tenhas piedoso que teu corpo na terra embalsame pondo em vaso da argila com idoso arco e freche e tacabe a teus pés se maldito e sozinho na terra pois que a tanta vileza chegaste que em presença da morte choraste tu cobarde meu filho alarma alarma este momento só vale apagar-lhe os tão compridos transes as angústias que o frio coração lhe atormentaram de guerreiro e de pai vale e de sobra ele que em tanta dor se contivera tomado pelo súbito contraste desfaz-se agora em pranto copioso que o exaurido coração ramoça a taba-se ao boroto os golpes descem gritos e imprecações profundas soam emaranhada a multidão bravez revolve-se e a novela se confusa e mais revolta em maior furor se acende e os sons dos golpes que incessantes fervem vozes gemidos estetor de morte vão longe pelas ermas serranias da humana tempestade propagando quantas vagas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam era ele o tupi nem fora justo que a fama dos tupis o nome a glória aturado o labor de tantos anos derradeiro brasão da raça extinta de um jato e por um sócio aniquilasse basta clama o chefe dos timbiras basta guerreiro ilustre assaz lutaste e para o sacrifício é mister forças o guerreiro parou caiu nos braços do velho pai que o singe contra o peito com lágrimas de júbilo bradando este sim que é meu filho muito amado e pois que o acho enfim qual sempre o tive corram livres as lágrimas que choro estas lágrimas sim que não desonram um velho timbir acoberto de glória guardou a memória do moço guerreiro e do velho tupi e a noite nas tabas se alguém duvidava do que ele contava dizia prudente meninos eu vi eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte que nunca esqueci valente como era chorou sem ter pejo parece que o vejo que o tenho nesta hora diante de mim eu disse eu disse comigo que infâmia de escravo pois não era um bravo valente e brioso como ele não vi e a fé que vos digo parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi assim o timbir acoberto de glória guardava a memória do moço guerreiro do velho tupi e a noite as tabas se alguém duvidava do que ele contava tornava prudente meninos eu vi tupi